O CSA conquistou uma vitória importante que garantiu a equipe na segunda colocação da fase de classificação do Alagoano. A partida contra o Coruripe, no Rei Pelé, não foi de encher os olhos, tanto que o time saiu de campo vaiado no primeiro tempo. Mas uma mudança usada do técnico Marcelo Cabo chamou a atenção no intervalo. Marcelo Cabo colocou o Dalham na zaga e adiantou o time do CSA, foto, a Hilton Cruz, Gazeta de Alagoas. Durante a entrevista coletiva, o treinador comentou a opção de tirar o zagueiro Rodrigo Lobão e o atacante Giva e colocar o centroavante Michel Douglas e o Meia Echeverria no time. Com as alterações, Cabo mandou Dalham para a zaga, ao lado de Xandão, e deixou o setor de meio campo com Yuri, Didira, Echeverria e Daniel Costa. O ataque passou a ser formado por Josimar e Michel, dois centroavantes. O Dalham já jogou ali na final da taça São Paulo, eu vi o Dalham jogar de zagueiro, eu sempre uso isso numa diversidade em casa. Eu puxo um volante para zagueiro, jogo só com um volante e tento uma opção maior para tentar propor o jogo. Então, foi essa a ideia que nós tivemos porque o jogo já não lateralizava, já não tinha bola aérea, a gente precisava de um jogador rápido para quando eles fizessem a transição para poder interromper a transição. Então, eu centralizei o Dalham e coloquei o Yuri centralizado com o Didira saindo pela meia direita, o Echeverria pela esquerda e centralizando, e o Daniel atrás dos dois atacantes. Eu pedi que os dois atacantes jogassem muito dentro da área para poder ter aquele espaço atrás deles para ter os arremates de Daniel e do Echeverria. Eles arrematam muito bem. Para a gente criar esse espaço, já que a gente não estava conseguindo transpor as duas linhas deles, explicou Cabo, e emendou, eu sempre uso isso numa diversidade em casa. Eu puxo um volante para zagueiro, jogo só com um volante e tento uma opção maior para tentar propor o jogo, então conseguimos fazer o gol e deixar essa lateral, essa beirada, deixar, de tentar fazer o jogo por dentro e ter esse corredor para o cruzamento da direita e da esquerda. Acabou que esses fatores funcionaram muito bem. A bola chegou no Michel, ele fez o gol, depois perdemos duas, três chances. Mas volto a frisar que a preocupação é muito grande para o estado físico da equipe. A gente sentiu que a fadiga estava muito grande e agora a gente vai trabalhar para o jogo do sábado. CSA venceu o Coruripe com gol de Michel Douglas, no segundo tempo, foto, Ailton Cruz, Gazeta de Alagoas. O CSA volta a campo no sábado, às 20h30, dessa vez pela Copa do Nordeste. O próximo adversário será o Salgueiro, no estádio Cornelio de Barros, em Salgueiro. No Alagoano, o CSA terminou a primeira fase na segunda colocação e vai enfrentar o Asa nas semifinais. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela Federação Alagoana de Futebol.